Agora, Cíntia Moraes expõe pela primeira vez no âmbito do Dia da Mulher Cabo Verdeana, usando o seu talento para transformar materiais em arte para decoração. Para além da arte, a empreendedora trabalha na área da estética, contando com o apoio da sua filha. A empreendedora Cíntia Moraes, pouco conhecida no mundo da arte, afirma que há muito que queria realizar uma exposição. Recolhe caixas e pneus e transforma em produtos de decoração. É uma coisa que adora, que eu queria fazer. Gosto que faça aquela oportunidade ali, bem. Faça a senhora que dá uma oportunidade ali na Rua de Arte. Também faz aquela pequena exposição para a mãe, que tem tudo feito. Também com esse pouco ali, que também mostra esse trabalho. Mostra pessoas, mas as mulheres não têm que estar em qualquer lugar, principalmente hoje, de a Mulher Cabo Verdeana. Mesmo com o pouco que tem, pretende mostrar às pessoas o trabalho que faz. Está limpa tudo, está tendo algumas roupas também, pode transformar-se com roupa. Algo que é maior, que é esse puff, transforma-se com cortina. Cortina, colchinhas. E que os outros é para as de tecido. Não está para comprar agora, que os outros brilhos. Quem está põe, que as rendinhas, quem está compra. Não está bem põe alguns pitulinhos. Que as cozinhas, se põe, pode ficar mais. Melhor. Qualquer pessoa que tem roupas que a casa está usando. Que está dando, que tem aquela roupa que tem estampa. Pneu, assim, está achando também para a moda. E às vezes não está pedindo a que a escola de pneu está dando. Então, está bem, está fazendo todo aquele processo. Labar, limpar. Depois, também, estofar com esponja. Tudo. Depois, também, forrar com cortina, com lançol, que tem uma boa estampa também. A empreendedora conta com o apoio da sua filha e afirma que quer apostar na área. Contudo, ainda pretende abraçar uma outra causa. A filha bate, dá um apoio e fala, Ema, fica bonito. Basta fazer mais, depois, quem sabe, pode fazer uma exposição. Já, bata. Usa que esse pouco, quem faz também, está dando seu apoio. Nunca tinha mãe viva também para apoiar. Hoje, a cria pestava ali, peudava em trabalho. Não queria apostar, não queria apostar. Mas, só que tem um problema. Quem sabe, sim, pode bendura ali na Calvário também, para moda. Isso é da minha irmã, que precisa. Então, só que faz o tratamento, também, para um S, é tudo compatível. Cíntia Moraes não possui nenhuma formação. Para além da arte, tem um pequeno salão na sua casa, onde trabalha na área de estética. Deixa uma mensagem a todas as mulheres para não pararem de lutar pelos seus sonhos. A exposição encontra-se patente na Rua da Arte, na zona de Terra Branca.